Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se ele voltar, se ele voltar, que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que darei na sua boca Dentro dos meus braços, os abraços Hão que ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim É pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Apertado assim, colado assim, calado assim Apertado assim, colado assim, calado assim Mas se ele voltar, se ele voltar, que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que darei na sua boca Dentro dos meus braços, os abraços Quis ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim É pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim